A hora que eu sair aqui do ensaio, eu vou abrir uma gelada e tomar uma pra esquecer dela. Ah, moleque! O que sobra de beleza naquele corpão? Falta de consideração, nada de amor no coração. Pior que teve amigo que avisou, mas ela é barulhenta. Fala de amor enquanto a cama movimenta. E é claro que meu coração acreditou. Só me prendeu, depois voou. É hoje que eu esqueço aquela menina bebendo no boteco fuleiro de esquina. Onde a gelada é mais gelada que o coração dela. E o copo é limpo perto da sujeira dela. É hoje que eu esqueço aquela menina bebendo no boteco fuleiro de esquina. Onde a gelada é mais gelada que o coração dela. E o copo é limpo perto da sujeira dela. É hoje bebendo. Onde a gelada é mais gelada que o coração dela. Onde a gelada é mais gelada que o coração dela. Pior que teve amigo, os amigos avisam, mas a gente nunca sabe. Fala de amor enquanto a cama movimenta. E é claro que meu coração acreditou. Só me prendeu, só me prendeu. Só me prendeu, depois voou. É hoje que eu esqueço aquela menina bebendo no boteco fuleiro de esquina. Onde a gelada é mais gelada que o coração dela. E o copo é limpo perto da sujeira dela. É hoje que eu esqueço aquela menina bebendo no boteco fuleiro de esquina. Onde a gelada é mais gelada que o coração dela. E o copo é limpo perto da sujeira dela. É hoje que eu esqueço aquela menina bebendo. Onde a gelada é mais gelada que o coração dela. E o copo é limpo perto da sujeira dela. É hoje, tô bebendo Onde a gelada é mais gelada que o coração dela E o copo é limpo perto da sujeira dela É hoje, de hoje não passa É hoje, de hoje não passa